Olá meus lábios e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage E nesse vídeo a gente vai jogar o Mundo 2 de Sam Serra Que é um jogo aí de puzzle, a gente já fez, jogou o Mundo 1 aqui Agora a gente vai jogar o Mundo 2, um joguinho de quebra-cabeça aí para Android Por enquanto até aqui de graça Por que eu falo até aqui? Porque às vezes você joga um Mundo 2 E depois o jogo pede para que você paga para ter a versão completa Então por enquanto aqui, está de graça ainda Vamos ver mais para frente aí Então tá, beleza, a gente tem que chegar aqui nessa luz aqui Nesse túnel aqui, vamos dizer assim E A gente tem que usar as artimanhas aqui para Vamos ver, está aparecendo aqui Está aparecendo que é aqui Será que é? Será que é? Eu estou achando que é aqui Bom, aqui não dá Então no caso Não, aqui não dá Por enquanto Aqui não dá Aqui não dá Não, também não Rapaz Outro Difícil aí Bom Eu acho que é aqui Esse eu acho que é aqui 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 Beleza Ah, acho que já achei Ah, moleque Vamos ver Esses de ponta cabeça são mais difíceis Beleza, vamos ver Aparentemente esse é aqui É, aparentemente aqui Beleza Tá Ah, ele cai É, complicou agora E pra ele não cair Tá Ah, achei Achei, rapaz É isso aí, ó Bora, vai Terceiro Bom, a gente sabe que essa bolinha aqui Ele sai na outra se a gente entrar por aqui Agora é só saber se ele vir aqui Ele vai vir aqui automaticamente Mas eu acho que não, viu Ah, tá Ele vai rebater aqui Vai entrar de novo Ah, tá Mais ou menos Já peguei aqui Ou é aqui Ah, ele não cabe aqui Ah, tá Uhum Vai vir aqui Vai sair aqui Só que não podemos achar esse buraco aqui Senão ele vai cair aqui Então a gente tem que colocar alguma coisa ali Pra ele voltar Eu acho que é aqui Beleza Tá Tá, ele vai voltar É, vamos ver Acho que é isso É pra voltar Isso Ah, virou looping Fiz errado, rapaz Nossa Deu looping O negócio Só pode ser aqui Então Aí Isso 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 Vamos lá Número 4 Número 4 Primeiro Deixa eu tirar um print da tela aqui Pra fazermos de miniatura Beleza Aqui não vai dar Ué, não deu Vamos ver aqui Ele vai entrar aqui Vai sair pra cá Não Caramba, velho Ele só tem um Esse é difícil, hein É isso A gente vai ter que pedir ajuda dos universitários Porque aqui tá Vamos lá Vamos ver Ah, tá. Acho que é isso, vamos ver. Agora vai sair aqui, vai bater lá, vai voltar, vai subir aqui e vai pra lá. É isso mesmo. Cinco agora. Beleza. Subiu, saiu pra cá. Aí a gente tem mais um e a gente coloca aqui. Aí veio pra cá, entrou aqui, saiu pra cá, subiu e foi lá. Beleza. Número 6. Vamos ver. Vai, é, ela vai bater aqui, vai voltar, vai entrar, vai sair aqui e vai entrar lá. Será que seria aqui? Não. Não. Não, isso não dá. Vamos pegar esse aqui pra ver. É, esse tá mais compatível. Beleza. Agora isso a gente sabe que provavelmente é daqui. E agora, rapaz, e agora José? Não. Também não. Vamos lá. 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 Vão. Amém. Entrou aqui, veio cá, é, acho que é isso, vamos ver. É, é isso mesmo. Número 8. Agora surgiram as bolas vermelhas aqui, que eu não sei para que servem essas bolas vermelhas aqui. A gente vai descobrir agora. Bom, ele está indo em direção, olhando para cá, então vai vir em direção para cá. Vai cair, não deu. Aqui a gente sabe que não é. Vamos lá. 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 Aqui não daria para ele subir Tem que descobrir o que é esse vermelho aqui Rapaz, isso é difícil Esse aqui está o bicho Esse aqui está o bicho Vai cair Rapaz Aqui não, ele vai cair Também não Aqui não Aqui não 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 dá Rapaz, esse está difícil pra caramba hein rapaz E agora De uma ajuda aos universitários resta uma só Só uma Peraí, ao invés de colocar esse grandão aqui Vou colocar um Tá Não dá aqui Será que é isso? Vamos ver, ele vai entrar na bola azul Ah, ele vai sair lá na bola azul rapaz Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver Vai sair lá na outra bola azul, acho que vai ficar preso ali Ah, não deu Ah, não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Ah, não deu Amém. 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 Nossa. Que dificuldade. Amém. 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 Vamos ver agora, hein. Entrou aqui, saiu aqui, bateu, voltou, saiu aqui de novo, subiu, entrou na bola vermelha, saiu na bola vermelha, ah, aí vem pra cá. Acho que é isso, vamos ver. Essa foi difícil, hein. Essa foi... O último agora. O último agora. Eu vou entrar aqui e vai sair pra cá. e vai andar acho que isso tem que ser aqui aqui beleza, entrou aqui saiu aqui, veio pra cá aí vai sair aqui tá 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 ah rapaz tinha que colocar ele pra cá ó o negócio é subiu entrou no azul saiu do azul veio entrou no vermelho saiu no vermelho foi eita a gente não aparecia isso e esse foi o último quer dizer o segundo mundo segundo mundo então galera segunda gameplay concluído desse jogo e é isso aí então vamos encerrar por aqui até o próximo quem sabe a gente faz o terceiro acho que a gente vai fazer sim porque esse joguinho tá massa então até próximo